Que Deus abençoe a sua vida, olha, há momentos na nossa vida que as pessoas vão dizer pra nós que todos vão dizer que não vai dar certo, que não vai dar certo o projeto, que não vai dar certo essa expectativa que você tem, que isso que você tá fazendo, larga de mão, que isso não é pra você mas eu digo pra você, vá em frente, não dê ouvidos às palavras de derrota, não tem opção, meu irmão se você tem essa convicção que vai dar certo, se você apresentou a Deus, é vencer ou vencer então veja que na palavra de Deus nós vamos falar com esse tema hoje olha, um homem na Bíblia ouviu isso, que não ia dar certo, que não ia conseguir porque ele era um copeiro, como ele poderia reconstruir ali a cidade santa ali mas ele chega ao seu rei, o rei percebe que aquele homem, ele estava angustiado, pergunta pra ele uma, duas vezes ele conta, olha, o meu povo foi expulso da terra e nós queríamos voltar para reconstruir os muros ali mas aí ele pede ao rei, que o rei dê cartas pra ele mas todos diziam que não ia dar certo então Nemia 6, 9 diz pra nós assim, olha porque todos eles procuravam atemolizar-nos dizendo, as suas mãos largaram a obra e não se efetuará agora pois o Deus fortalece as minhas mãos então quando você começa a fazer algo grande logo vai surgir os profetas da derrota eles dão opinião, mesmo quando não são chamados isto quando não se levantam em situações para colocar o medo e fazer você parar você começa a sentir pressionado as vozes lhe dizem que você não vai conseguir que você não vai aguentar aumenta o volume, as situações normais você às vezes te cederia você duvidaria, você temeria no entanto, há uma certeza queimando dentro de você a certeza de que Deus está no controle Ele fortalece as suas mãos é Ele, Ele sabe que vai conseguir não existe o impossível para Deus olha, não existe barreira intransponível para o nosso Deus não existe nada que possa deter o nosso Senhor a palavra de Deus diz, olha agindo Deus, quem impedirá? quem impedirá o agir de Deus na sua vida? as suas forças se renovam as suas mãos pegam ainda mais firme e agora é uma questão de honra é vencer ou vencer? sabe que se obedecer e for em frente em breve esses profetas da derrota terão que se calar esses que disse para você que você não conseguiria eles vão ter que engolir seco terão de admitir que você conseguiu e conseguiu porque Deus estava do seu lado que Deus está do nosso lado porque sabemos que com nós mesmo com as nossas mãos nós não conseguiríamos mas com as bênçãos do Senhor nós conseguimos por saber disso você não deixa que essas palavras de derrota elas entram dentro do teu coração não dá ouvidos às tentativas de lhe atemorizar só prova o desespero do inimigo e a propaganda da sua vitória ninguém chuta cachorro morto, meu irmão ninguém chuta cachorro morto as pessoas não vão ir atrás das pessoas que estão derrotadas, caídas não elas vão nas pessoas que estão de pé porque Deus fortalece ele fortalece as suas mãos e você vai para cima avança sem medo a obra será completa quem quem ou quer queiram que não quer que eles queiram quer que eles não quer que eles abençoem quer que não mas quem ele nos abençoa é o nosso Senhor é questão de honra é vencer ou vencer e você vence é o resultado inabalável inevitável sabe do que da sua fé no nosso Senhor vamos orar pela consagração desse dia ó poderoso Deus de Israel vem Senhor derrama no teu poder da tua unção da tua graça da tua misericórdia Senhor Pai eu te peço que neste momento Senhor o Senhor venha e contemple os seus olhos para conosco Pai Pai eu te peço em nome de Jesus Amém e graças a Deus por isso que Deus abençoe ricamente a sua vida Amém 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 Amém